Proteger as extremidades é o primeiro passo para se aquecer no frio. As mãos têm que estar quentinhas. Essas luvas são de lã por dentro. Se a mão tiver frio, o resto do corpo fica também. Se a mão e o pé tiver quente, tá tudo bem. Nos pés, sapatos fechados sempre. Meias mais grossas fazem a diferença. E tem até palmilha para tempo frio. Ela é de lã natural, então ela aquece os seus pés. E o interessante dela é que ela tem o couro, então impede que o frio do solo suba aos seus sapatos. Cobrir as orelhas também traz um alívio danado. E o cachecol evita a friagem no pescoço e no peito. O que esquenta, ele tira um pouquinho do frio. O pescoço é um lugar que fica muito aberto, né? Então ele faz com que a gente fique mais quentinho. Os chapéus e boinas são um plus a mais. Mas uma questão de estilo mesmo. Fundamental só para os carecas. Sente um friozinho no teto aqui na cabeça. Vai sentir. Então tem que colocar um gulho. Sim, tem que colocar. Colocar blusas e calças térmicas por baixo da roupa principal também ajuda o corpo a manter a temperatura. Essa térmica aqui, ela vai de 10 graus positivos até negativos. Ela também faz o controle do suor e também antibactericida, podendo usar sete dias consecutivos. Porém, eu tenho a térmica básica. A básica, ela só vai de 10 graus positivos até 0 graus. Esse frio em Goiás não é habitual e talvez a maioria não saiba mesmo como se vestir adequadamente. É muito além de uma questão estética. Proteger o corpo do frio evita o surgimento de doenças e de dores. O corpo, na tentativa de manter a temperatura corporal, acaba que fica mais encolhidinho e aí os músculos mais tensos, mais rígidos. Um outro fenômeno é a vasoconstrição. Então os vasos sanguíneos ali, eles se contraem e isso faz o organismo liberar substâncias que deixam o corpo mais sensíveis à dor. Uma solução para esses casos seria aquecer a região mais sensível, um escalda-peso, uma compressa quente vão fazer bem. E o principal que é um movimento direcionado, de preferência, sob a supervisão de um profissional fisioterapeuta ou um profissional da educação física. Embora ficar debaixo da coberta seja tentador, não deixe de praticar atividades físicas e deixe o sol entrar em casa. As doenças respiratórias tendem a aumentar no frio. Os principais vírus e bactérias de transmissão respiratória, eles têm uma tendência de circular com mais facilidade. Então daí o risco aumentado das infecções respiratórias.